E aí galera, tudo bem? Meu nome é Regis, eu sou o P.O., o Product Owner aqui na Cargo X e eu sou um cara totalmente movido à energia. Balneário Camboriú, pô, nada! Vingativa, vingativa! Eu nasci então numa cidade chamada de Águas do Chapecó. Morei no interior dela, uma cidade pequena de 6 mil habitantes e o meu sonho sempre foi morar na cidade grande. Sempre falava pros meus pais que eu ia sair de lá algum dia e ia morar na cidade grande. E uma história bem interessante que eu sempre tinha uma curiosidade de conhecer o shopping e a praia. Fui indicado aqui na Cargo X e o Nicola, nosso CTO hoje, me chamou pra fazer uma entrevista e tudo mais. A gente fez um papo super legal, conversamos muito sobre cultura da empresa, sobre o que a gente esperava da Cargo X, como que a gente tá construindo esse sonho que é a Cargo X e como que a gente ia entregar valor pro nosso cliente. E ali eu já tava fascinado, então depois eu tive uma série de entrevistas e passei por várias etapas até vim aqui pra Cargo X, conhecer a sede e ficar fascinado. E foi aqui que eu encontrei tudo que eles tinham me falado na entrevista. Todo sonho que era a Cargo X, todo potencial Cargo X, eu encontrei quando eu cheguei aqui, quando eu conheci as pessoas que trabalham aqui. O meu dia a dia aqui na Cargo X, ele é composto por várias partes. Uma parte essencial do meu dia a dia é sempre entrar em contato com os nossos stakeholders, com os nossos clientes, pra entender qual que é a dor deles, se a gente tá levando o nosso produto pro caminho certo. E uma outra parte do meu dia é alinhar com o time de engenheiros, se a gente realmente tá indo pra esse caminho. Então, acaba que a gente faz algumas reuniões durante o dia pra conseguir conectar essas partes, pra conseguir fazer com que elas se comunicam e que o produto da Cargo X tenha sucesso. Eu sou apaixonado por fazer SUP, Stand Up Paddle. Sempre fujo pra Santa Catarina pra ir visitar meus amigos, visitar minha família, visitar as pessoas que eu amo lá. E aqui em São Paulo também sou apaixonado por um barzinho, por conhecer o teatro, essas coisas de cultura. E pra mim ver São Paulo é uma coisa incrível. Uma dica que eu dou pra quem quer fazer parte do time de tecnologia da Cargo X é que aqui o desafio inspira o nosso time. Isso daqui é startup, isso daqui é Cargo X. E quando a gente chega na Cargo X de manhã cedo, pega um café, a gente senta e não se acomoda. Porque a gente sabe que o que a gente vai entregar hoje, o que a gente vai entregar no dia de hoje, cada código, cada visão de produto, cada reunião, cada segundo aqui dentro do nosso dia, a gente sabe que a gente está impactando pessoas. E quando a gente impacta pessoas, a gente alinha todas as melhores coisas que tem no ambiente de trabalho e entrega valor a elas. E quando você entrega valor, é uma experiência sensacional. E aí E aí E aí Obrigado.